Pessoal, beleza? Tudo jóia? Uma prévia, tá? Na sequência aí vai estar o vídeo na íntegra dessa mega revisão aqui num Lark HC1000. Trocamos o conector, cabeamento interno, tava até verde, tá vendo? Ó que top aqui, ó. Tudo padrãozinho, né? Que a gente tá habituado aí. RG58, deixa ver se foca aí, ó. Qualidade aí. Esse acoplador diferente dos que a gente tá acostumado, do HC1000, esse é multibanda, hein? Já tô trocando todo o cabeamento aqui, vocês vão ver depois no vídeo na íntegra. Aqui as ligações eu fiz todas novas, tá? Dos capacitores variáveis, as ligações aqui do potenciômetro, né? Nova placa aí, tá? Das escalas, tá? Esses trimpotezinhos aqui estão tudo com fogo, já foi mexido, tem marca de solda, então a gente vai tá trocando. Plaquinha nova lá, tem um capacitorzinho pra fazer a medição também em SSB, que é uma dificuldade grande que o pessoal que tem esse acoplador, que em banda lateral ele não mede corretamente, ele fica só batendo o ponteiro. Então aqui a gente vai fazer ele trabalhar mais macio, né? Mais gradativo pra poder medir também banda lateral. Esses capacitores variáveis a gente vai lubrificar, né? Tudo certinho. Vamos fazer todas as ligações aqui, ó. Parte de conector a gente já tá fazendo nova. Tá ficando muito legal. Convido você, tá? Se inscrevendo no canal pra tá assistindo conosco aqui a revisão na íntegra. Tá ok, pessoal? Vou deixar um abraço, se inscreve aí, acompanha nossos vídeos. Grande abraço, Deus abençoe, até mais!